Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei A noite linda de lua Lua testemunha tão vulgar Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei A noite linda de lua Lua testemunha tão vulgar Lembro de você e fico triste Até me dar vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Lembro de você e fico triste Até me dar vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Aquele beijo Nunca mais esquecerei O beijo que te dei Lembro de você e fico triste Até me dar vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Lembro de você e fico triste Até me dar vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Nunca mais esquecerei Nunca mais esquecerei O beijo que te dei Nunca mais esquecerei Aquele beijo Nunca mais esquecerei O beijo que te dei Ah, aquele beijo Nunca mais esquecerei Nunca mais esquecerei Nunca mais esquecerei Ah, aquele beijo Nunca mais esquecerei O beijo que te dei Nunca mais esquecerei 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 Nunca mais esquecerei